Olha essa notícia a seguir, uma servidora pública, bastante conhecida aqui em Paranaguá e querida por muita gente, foi assaltada na manhã desta segunda-feira na Ilha dos Valadares, onde ela mora. Na ação, os bandidos levaram os documentos dessa servidora pública e agora ela busca por todos eles. Faltavam 10 minutos para as 6 horas da manhã da última segunda-feira, quando uma funcionária pública esperava em frente a uma panificadora situada aqui na Ilha dos Valadares para comprar ali o seu pão de cada dia, quando em um determinado momento acabou sendo surpreendida por um indivíduo em uma motocicleta, que chegou nesta mulher e acabou pegando dela a sua bolsa. Logo na sequência, fugiu do local. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o indivíduo passando em uma motocicleta de cor vermelha. Veja novamente. Eram 5h48. Na sequência, é possível ouvir o freio da moto. É o momento em que ela retorna. Em outro trecho, em poucos segundos, às 5h49, é possível ouvir um grito de socorro da mulher. E em seguida, o suspeito com sua bolsa entrando em um acesso próximo a um colégio. Em um vídeo postado nas redes sociais, a servidora contou como foi a ação do bandido. Eu estava na padaria, 10x6, quando o cara de moto parou na minha frente e apontou uma arma dizendo para me assalto. E ele pegou minha bolsa que estava assim, arrancou minha bolsa do meu braço. Quase morri de susto. Eu estava esperando a padaria abrir para me comprar pão. Segundo a vítima, dentro da bolsa estavam uma caneca, flanelas, cartão de ônibus, cartão ponto eletrônico, usado para entrar e sair do trabalho, além de documentos pessoais. Ela aproveita ainda para fazer um apelo para a população. Quem me vê, quem vê por aí, no Valadares jogado, me dá para mim, faz favor, me dá a minha bolsa. Se me dá, eu agradeço. Quem tiver informações com respeito ao indivíduo que acabou cometendo este roubo contra esta mulher deve entrar em contato com as equipes policiais, seja a Polícia Militar, pelo telefone 190 ou a Guarda Civil Municipal, pelo 153. Bom, divulgar quem é a servidora pública é desnecessário. Mas todo mundo aqui da cidade sabe quem é porque a notícia correu aí pela internet. De fato, uma servidora muito querida e o que eu vou dizer não é só porque é ela não conhecida a minha, inclusive sempre muito gentil quando nos encontra pela rua, mas para qualquer pessoa, né? Seja uma senhora, seja um jovem, seja um senhor, seja um trabalhador. Poxa, a insegurança está demais, né? Então, realmente, operações como essa que está sendo realizada agora pela Polícia Militar a 10 de agosto são extremamente necessárias para que a gente possa inibir essa bandidagem que não tem hora nem local mais para poder praticar os seus delitos, os seus crimes, né? Então, quem achar esses documentos desta colaboradora da Prefeitura aqui de Paranaguá, a favor entrar em contato. Se não tiver o contato dela, pode falar aqui conosco na TVCI 3038 8054. É o telefone da nossa produção, é também o nosso WhatsApp, caso você tenha alguma informação sobre esse caso.